Hoje eu levei a minha filha na mata do folclore pra encontrar com o Saci Oi Saci, você tá com fome? Sim, o Saci tá com fome Ela teve a brilhante ideia de levar uma coxinha e um refrigerante para ele Eu posso ser seu amigo Ele ficou muito assim, quer ser amiga de Saci? Sim Assista até o final e veja o que aconteceu Fala rapaziada, Léo Martins na área trazendo mais um videozão pra vocês Hoje galera nós vamos fazer o que, Kézia? Então eu vim aqui na mata porque eu acho que o Saci tá com fome Então eu vim trazer uma coxinha e um guaraná pra ele Vamos ver se ele vai gostar, né? Eu acho que ele tá com fome, né? E gente, o Saci é muito legal Da última vez que a gente veio aqui, né Kézia? A gente abraçou ele E aí a gente vai vir aqui de novo querendo reencontrar ele Você gostou dele? Eu gostei, né? Mas gente, eu fiquei muito animada O que acontece? No outro vídeo que a gente veio aqui A Kézia e o David conheceu o Saci Então o Saci deu um abraço neles Foi muito legal com eles Então eles pediram pra voltar aqui E a ideia de dar uma coxinha e um refrigerante pro Saci Foi da Kézia, não é Kézia? É verdade, gente Foi a minha ideia, gente Pra entregar isso aqui pro Saci Só que você tem que pensar o seguinte E se o Saci não tiver com fome? Aí a gente pode guardar e entregar outro dia, né? Você acha que ele vai estar com fome? Eu acho que ele vai Ele é muito legal, gente Aí a gente vai procurar ele aqui Só tem um problema, né? E se a gente não acha ele aqui? Então a gente vai sair agora A gente já tá aqui dentro A gente tá no começo aqui da mata Onde ele fica E a gente vai descer Porque ele costuma ficar lá pra baixo Então a gente vai procurar por ele Vai chamar por ele E se a gente encontrar ele A gente vai tentar entregar a coxinha e o refrigerante Pra falar a verdade Eu nem sei se ele come essas coisas Será que ele come, rapaziada? Deixa aqui nos comentários, tá? Então Será que ele come? Então é isso Sem mais enrolação Bora procurar o Saci Vai devagarzinho, tá? Saci Não fica muito longe do pai Porque essa mata também é perigosa Saci Lembrando que aqui é a mata do folclore, rapaziada Saci Se você estiver aqui, assobia Saci Se você... Saci Ó, não grita muito alto não Porque é perigoso Saci Aqui, rapaziada Tá tudo cheio de... Vai que algum outro bicho Saci Percebe e vem aqui Saci Se você estiver aqui, assobia Saci Saci Essa mata é sinistra, rapaziada Que direto faz barulho, ó Se você vai andando Você escuta barulho de galho Vento E aí você acaba pensando Que pode ser alguém Alguma coisa Dá pra arrepiar Saci 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 Se você estiver por aqui, assobia Gente, ó Seguinte Olha aqui pra mim Ó, vamos fazer o seguinte Vamos descer Sem fazer barulho agora E vamos tentar Encontrar ele Tá? Deixa aqui Eu vou chamando por ele Pode ser? Se você não é inscrito no canal Se inscreve Porque a gente vai trazer muito conteúdo pra vocês Tá? Deixa aqui nos comentários O que vocês querem que a gente traga Que a gente vai trazer pra vocês Fechou? Já deixa o like nesse vídeo também Porque, ó Esse vídeo foi ideia da Kézia Eu achei uma boa ideia Só não sei se o Saci vai querer comer a coxinha e o refrigerante Ai, mas e agora? Será que ele está descendo mais pra lá ou pra cá? Não sei Vamos procurando aqui, ó Vai olhando aí pros lados, Kézia Vai olhando Pra ver se você acha Porque ele pode estar em qualquer lugar E essa mata é muito grande, rapaziada Aqui é muito grande Aqui se a gente ficar longe um do outro A gente se perde Olha lá pra vocês verem o tamanho Pai, chama o Saci Chama o Saci Chama o Saci Chama ele, Kézia Só o Saci Se você tiver aqui, eu sabia Ó, ó Ó, Kézia Mas será que é ele? É ele Saci, se você tiver aqui a coxinha Calma, gente, calma E se não for ele? E se for uma armadilha? Calma, tem que usar inteligência Ó, olha aqui Kézia Calma A gente não sabe se é ele? Ó, subiu lá pra baixo, rapaziada Confesso que eu tô ficando com medo Gente Ó, espera Saci Ó, não subiu Ó, subiu Rapaziada O subiu tá pra lá Mas eu não tô vendo ninguém Kézia Vem aqui Não fica muito longe de mim Gente Eu vi alguma coisa Aonde? Meio vermelho ali, ó Eu não tô vendo não Ali, ó Bem vermelhinho ali, ó Ali no cantinho da árvore Ó, espera aí Olha aqui Olha aqui pra mim Vocês vão ficar aqui E eu vou descer ali Pra ver se eu encontro ele Tá Se for ele, eu volto aqui Mas vocês não saem daqui Que é perigoso Tá bom Combinado? Combinado? Sim O subiu veio por aqui, ó Saci Se você estiver por aqui Se você estiver por aqui Assovia Ó Ah, rapaziada Eu vi ele Gente, ele tá ali Vem Espera aí Que eu vou conversar com ele primeiro Tá Pra ver se ele tá Saci Se você estiver sozinho Assovia duas vezes Ó Ele tá sozinho Então isso já é um bom sinal Quer dizer que Não tem ninguém aqui Perigoso Ali Eu tô vendo uma coisa pra mim É ele É ele Olha aqui, Kézia Ó Como a ideia foi sua De trazer a coxinha E o refrigerante Você vai lá sozinha Espera Você tá preparada? Você tá com medo? Você não tá com medo De ir lá sozinha? Você teria medo, David? Teria Teria medo de ir lá sozinha? Quer ir lá? Não Vai lá Não Kézia, espera Vem aqui Vem aqui Você é muito corajosa Conversa com ele, tá? Pergunta se ele quer Mas ó Fica muito esperta Qualquer coisa você sai correndo David, o que você acha dela ir lá sozinha? Eu acho uma boa ideia Porque eu não Eu não teria coragem de ir lá Você teria? Eu não Eu não teria coragem Você tem essa coragem? Eu tenho Então tá Já que você tem Então você vai sozinha Só que é o seguinte Você toma cuidado Qualquer coisa você corre Ou então você grita Apesar que você gritar Eu não sei se eu vou te ajudar não Que eu tô com medo Vai e toma cuidado Boa sorte, beleza? Vai lá Ela é muito doida Ó, fiquei de olho Que coisa Você vai lá ajudar ela? Você vai lá? Vai, tô vendo Eu vou correr Começa a chamar ele Fia Saci Saci? Saci? Nossa, David Será que foi uma boa ideia A gente ter vindo aqui Aquecilar sozinho? Não, filho Chegou o grande momento Se você acha que ela vai ter coragem De falar com o Saci Deixa o like agora Mas se você acha que ela não vai ter coragem Comenta Oi, Saci Você tá com fome? Sim, Saci tá com fome Então a gente trazer agora uma coxinha pra você Vem aqui, vamos ver esse negócio Muito obrigado De nada Então, Saci Calma que você tá Rapaziada, eu acho que ele aceitou Também Você estuda? Eu estudo Legal Olha lá, David Aquecentou perto dele Você tem amigos? Eu não tenho Você tem? Saci também não Eu posso ser seu amigo Você quer ser amiga de Saci? Sim Tudo bem Vamos ser amigos Saci Oi Você É Você Tá feliz? Mais ou menos Cuidado Peligão é nóis Saci Oi Tá gostoso? Sim, tá muito bom E o que é isso? Olha lá Cossinha Cossinha Sim O que faz que você aqui come? Sim Ele comeu, filho Saci Eu vi que você estava muito com fome Então Então eu vim te trazer Muito obrigado Saci gostou muito De nada Saci É Uns dias Vou É Uns dias Uns dias Uns dias, né Eu também volto Todo dia Tá? Você vai voltar para mim Saci? Sim Todo dia Tá? Bicho daqui A gente Todo dia Saci gosta de ser só amigo Então Saci Tá uma delícia? Sim Tá muito bom Então Eu vi que você estava com fome Sim A gente tinha muita fome É Eu fiquei muito feliz que você gostou Gostei muito O que você faz aqui na mata? A gente acha que ela está com pouco Gostei Eu vi Saci Que? Eu também Você veio ver Saci? Sim Eu vi Eu veio te ver E também veio De trazer uma coxinha Que eu vi Que eu saí É porque Eu achei que você estava com fome Então Eu fui e chamei Meu pai para Ele comprar E eu te dei Seu pai comprou para Saci? Sim Muito bom Fala para ele Muito obrigado Tá bom Muito bom Muito bom, né? Uhum Eu já sei como que é o seu nome Saci Pererê Como você sabe o meu nome? Uai Porque eu já Porque eu já Devi te conhecer Então agora eu sei Como que chama o seu nome Você acha meu nome bonito? Muito Você acha que nós chamamos ela? Eu espero mais um pouco E um desses vamos passinhar É Brincar? Entender, né? É E uns dias Eu vou ter uma surpresa Que você vai adorar muito Saci vai gostar? Claro que você vai Que bom Então, né Saci? Uhum Deixa ele se entender um pouco Vamos brincar algum dia? É Vamos É Tem uns dias Que eu vou fazer uma surpresa Que você vai adorar Para a Bruxa Não te pegar É mesmo? Mesmo E você? E você vai ficar seguro? Que bom Saci fica muito feliz Então, né Saci? Um dia eu volto, tá? Tudo bem Tchau 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 Muito obrigado De nada Tchau, amigo Tchau Tchau Peraí, filha Ela tá vindo aqui O que é que vocês conversou, filha? Eu vou falar tudo, tudo Vai demorar um pouquinho, tá? Tá, pode falar Eu falei assim, ó Saci, tá bom? E ele disse, tá muito Ele gostou da coxinha? Ele gostou E o refrigerante, ele bebeu também? Ele bebeu também Mas ele quase bebeu tudo, né? Ele não bebeu tanto tudo, não Não? Não Porque ele tava comendo Porque A coxinha tava uma delícia Ele tava comendo primeiro Quase toda a coxinha Mas ele também bebeu Ele nem te ofereceu um pedaço? Não É só pro Saci Mas se ele te oferecer Você ia pegar? Não Por quê? Se ele me oferece Eu ia comer tudo Credo Credo Não, lógico Eu ia comer Tô com fome, hein? Não Isso aí ia deixar o Saci Com mais fome ainda Não Mas é dividir o pão, hein? Então Então depois você vai comprar o salgado, tá? Não Ele já comeu Ele deve estar cheio já Não está cheio não Lá em casa tem Algumas coisas deliciosas E eu posso dar pro Saci Né? Eu acho uma boa ideia Levar ele embora Aí não vai querer portar pra mata mais Aí vai querer ficar morando lá em casa Porque vai ter Vai ter coxinha Vai ter fine Vai ter chocolate Vai ter bolacha Tudo pra ele Aí vai querer dormir na sua cama E aí? Se eu for querer dormir na sua cama Você vai dormir aonde? Vou dormir na cama Eu não vou cortar essa parte Todo mundo sabe Que você vai fazer xixi na cama Não, eu não faço Você acabou de falar o que você faz? Eu tô falando brincando É, né? E aí, desde ela faz ou não? Faz Não Gente, sem mais dois longas, ó E aí, o que você achou desse vídeo, filha? Achei legal Gostou? Sim Rapaziada, então é isso, ó O Saci comeu a coxinha Por que você não vai ir lá ver o Saci? Saci? Será que é uma boa ideia? Eu vou com você, eu fico na frente Não, então fala o seguinte, ó Se todo mundo deixar o like nesse vídeo Se inscrever no canal Eu faço um vídeo Vendo o Saci Ou melhor A gente faz um vídeo, David Oferecendo pra ele lá pra casa O que você acha? Eu acho boa ideia Ah, só que é você que vai lá falar com ele Tá bom Você não vai ter medo, não? Não Tem certeza? A Kesi acabou de conversar com o Saci Ele não fez nada pra ela Pra que eu ia ter medo agora, então? Então fala pra todo mundo se inscrever no canal E deixar o like Que a gente vai fazer esse vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Que aí a gente vai fazer esse vídeo Meta 100 mil likes Que isso? Gente Então Por favor Se inscreve no canal Pro papai lá Ver o Saci E também conversar com ele Porque, gente O Saci não faz nada Só faz umas coisas com dano Porque ele não gosta tanto, não Rapaziada Então é isso, ó Esse foi o vídeo Se você gostou Se inscreve no canal Deixe seu like Fechou? E ativa o sininho aí Pra você não perder nenhuma notificação Porque vai ter muito vídeo aqui pra vocês Fechou? Agora a gente vai embora Porque não é muito bom Ficar aqui nessa mata Lembrando que é a mata do folclore Não é bom ficar aqui conversando Vamos A gente termina de conversar lá em casa Fechou? Fechou? Então bora Vamos Partiu É nóis Fui